Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, meu céu, meu mar Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver